Fala galera do meu canal, beleza? Estou jogando aqui Call of Duty Mobile E aqui quem está falando é o Raptor Z E eu estou aqui com mais um vídeo aqui no meu canal Dessa vez nós vamos jogar aqui Call of Duty Mobile, né? Vou falar que estou ali Vem Aqui Meu esconderijo secreto Eu gosto de tacar bomba nos caras Vai explodir ali Comecei Vai fazer o que aqui? Vai fazer o que aqui? Tem que matar os vermelhos Eu já sei Ativa aqui Os vermelhos tem um negócio não, amor Ali Depois eu entro, papai Depois Acabou Acabou Vamos mais uma partida, né? Eu fiquei em segundo lugar Recruta Recruta dois Eu quero muito ganhar aquela bazuca Aquela bazuca eu sou imortal Ó Ó Ah não Depois eu avalio Arminha Ó Me acontece Uma arma Eu quero ver os quadrinhos Vamos ver os quadrinhos Eu não gosto muito de ler Então eu só vejo Eu já achei esse cara meio estranho Tem um cara deitado ali Um dos artistas pra fazer quadrinhos assim É, tô Eu vou te chamar minha irmã agora pra não ajudar Não sei o meu nome Mas eu não sei o meu nome É a Lerquina dele É a Lerquina dele Olha a Lerquina dele Olha a Lerquina dele Isso é feio Olha que monstro A Lerquina dele Olha vocês Mamã Eu escrevi errado Ai, mandei um pedido Já tô entrando Não, peraí Ó, você é level dois, né? Eu sou level dez Já começou pro, hein? Não, eu odeio esse Simon, mano Ele fala demais Bom, galera Esse foi o vídeo Espero que eu tenha gostado Deem like Se inscrevam no canal Pra fazer parte do meu bando E... E...